Fala galera, Bruninho, só sete de volta, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje vou trazendo um pedacinho do round 115 pra vocês. Bom, vocês já sabem que eu já passei do round 115 na última live, se não me engano eu parei no round 118. Joguei um pouquinho depois disso. Bom, pra falar nisso vocês devem estar se perguntando, Bruninho, o que houve que sumiu tanto tempo? Cadê as lives? Como é que tá a corrida pro recorde mundial? Vai ter live hoje? Bom, vou responder isso pra vocês daqui a pouco. Deixa eu só falar o porquê que eu tô trazendo esse vídeo pra vocês, porquê que eu escolhi o round 115. Você que acompanha o Modo Zombies há um tempinho sabe que o número 115 é um número importante, é um número emblemático pra série. É o nome do elemento que deu início a tudo que a gente conhece. É pra te contar um pouquinho da história, há um tempo... Há um tempo é ótimo, parece até história real. Mas enfim, há um tempo caiu um meteoro em Shinonuma. Se não me engano é o segundo ou terceiro mapa aí do World at War. E nesse meteoro foi encontrado o elemento 115, que se descobriu dar vida às células mortas. E com isso, o grupo 935, que é liderado pelo Richtofen e pelo Dr. Maxis, foram fazendo alguns experimentos. Eles estavam querendo criar super soldados aí e usaram o elemento 115 pra poder tentar fazer a construção desses soldados. Acabou dando um pouco errado, né? Acabaram sendo criados os zumbis. Eles viram que não tinha muito como controlar os zumbis. E aí acabou virando tudo que virou aí, que a gente já conhece desse apocalipse todo aí. E esse elemento, cara, ele é importante porque ele não foi usado só pra criar os zumbis. É claro que por isso só já seria o bastante. Mas ele também foi usado pra criar armas, pra criar o teletransporte. Na verdade, pra criar o teletransporte, não. O teletransporte já existia, mas eles usaram o elemento 115 pra dar um boost aí nele. E com isso foi feita a navegação através do tempo também. Se torna uma máquina do tempo, não só um teletransporte. As armas que foram criadas foram a Ray Gun, a Thunder Gun, a Wonder Waffle, o DG-2, entre outras. Tanto o Hitch Toffin quanto o Dr. Maxxins criaram essas armas. Então é um número bem importante, né? O 115. Eu queria deixar de fundo esse round pra vocês. Pra simbolizar isso, né? Pra quem é fã dos zumbis isso tem uma certa importância. Inclusive ganhou uma música, né? Uma música cantada pela Helena Sigman, que é a que fez todas as músicas aí do modo zumbis até então. Acredito que pro Black Ops 2 isso vai mudar. Se não me engano vai vir o Avenged Sevenfold por aí, mas por enquanto é a Helena Sigman. Na verdade as músicas não são dela, ela só executa a música do pessoal da Treyarch mesmo. Eu vou deixar no final do vídeo aí um trechinho da música 115 pra vocês. É a música tema do mapa aqui no The Totten. Mas enfim, além dessa importância toda que tem o número 115 pro modo zumbis, tem uma importância pra mim também. Pra quem não sabe, coincidentemente quando eu comecei a jogar um pouco mais, foi até nesse mapa mesmo, no mapa Ascension. Eu resolvi jogar um pouco mais e um pouquinho mais da frente aí pra provar que eu conseguia jogar um pouco melhor. E coincidentemente eu parei no round 115. Na época eu te confesso que eu não tinha nem ideia do que o número 115 se representava pro modo em si. Mas eu acabei parando no round 115, eu achei gozado, coincidência ou não. De repente é coisa de destino e eu tô ligado ao modo zumbis. Enfim, besteiras à parte. Eu só achei interessante, achei curioso quando eu passei pelo round 115 e veio toda essa história na minha cabeça. Eu queria dividir com vocês, porque quem é fã do modo e já conhece um pedaço da história aí, sabe da importância do número 115. Mas enfim galera, deixa eu aproveitar que eu tô trazendo um vídeo pra vocês, justificar porque eu fiquei ausente aí. Eu tive problemas com minha internet. Na sexta-feira à tarde minha internet caiu. O técnico só veio arrumar no sábado à tarde. Mas ela não ficou 100%, ficou indo e voltando. Ela foi estabilizar hoje pela manhã, hoje é segunda-feira que eu tô gravando. Mas ela não tá 100% não, não sei se vai dar pra fazer live. Vou fazer alguns testes daqui a pouquinho. Aviso vocês pelo Twitter se vou fazer live ou não. Hoje, segunda-feira, com certeza não. Mas eu vou fazer testes pra ver se eu consigo fazer live amanhã, na terça-feira. Minha internet ainda não tá legal, o upload tá bem mais baixo do que o normal. Eu tô em contato aí com o pessoal pra ver se vai resolver. Mas enfim, vou ficar fazendo alguns testes e aviso no Twitter se a gente vai ter live stream ou não. Continuo aqui com a corrida. Não vou dizer em que round tô, vou deixar vocês curiosos. Eu adoro mexer com vocês nessa parte. Mas enfim, amanhã se tiver live stream, vocês vão saber. Se não tiver live stream, eu falo pra vocês no Twitter aí em que round eu tô, beleza? Bom, vou encerrando o vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo rapidinho. Foi mais pra trazer um pouquinho de atualização aí pro canal. Mostrar pra vocês que eu não morri não, beleza? Vou encerrando o vídeo por aqui. Vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho